você deve estar se perguntando quem são aquele bando de vilões do trailer do Homem-Aranha, e eu já te adianto uma coisa, eles têm tudo a ver não só com o Homem-Aranha mas também com a Capitã Marvel e com os Vingadores Sombrios, você vai bolar cara vem comigo que eu vou te explicar isso tudo agora, vamos lá. Ei Nerd Trunks, Peter aqui a Marvel enrolou para entregar os trailers da Capitã Marvel, Vingadores Ultimato e Homem-Aranha Longe de Casa, mas a espera valeu a pena, esse último especial do Homem-Aranha Longe de Casa confirmou algumas especulações e trouxe mais surpresas galera, principalmente porque o mistério, o vilão mistério, não foi apresentado como um vilão logo de cara, o trailer dá a entender que os vilões são na verdade um grupo chamado elementais, elementar, meu caro Watson meu caro Watson e se você nunca ouviu falar deles não se sinta culpado, muita gente tá assim, muita gente não conhecia esse grupo de personagens, são personagens muito pouco comentados inclusive nos próprios quadrinhos, eu por exemplo pra você ter noção a última vez que eu tive acesso aos elementais foi na época que a editora abriu ainda cara, era muito tempo atrás né, calma rapaz eu não sou tão velho assim, vê lá hein, mas quem acompanhou o meu react do trailer Homem-Aranha Longe de Casa percebeu que eu comentei sobre esse grupo e na hora eu pesquei que não era o homem hídrico cara, que estava muito estranho aquilo lá, eram seres elementais e eu me liguei que era, poderia ser sim o grupo elementais, mas vamos lá, acontece que eles são um grupo de criaturas extradimensionais que apareceram por pouco tempo nos quadrinhos durante a década de 70, não que eu tenha lido décadas de 70, aliás eu li né, mas eu li décadas de 70 nos anos 80, tá aprendendo a ler tô tentando disfarçar, já tinha rolado especulação de que o homem hídrico ia aparecer porque o tom roland tinha postado um vídeo na internet onde um dublê recebeu um jato d'água, um churrada d'água na cabeça no fundo do vídeo né, mas até ok, de volta ao lar também teve o choque, é como vilão menor né, um conjuvante ali né, agora que a gente teve o primeiro vislumbre do filme eu vou te explicar quem são os elementais e o homem hídrico pra gente desvendar esse mistério né, sobre quem é ou não é o vilão do longe de casa quem diabos são os elementais de o homem hídrico? os elementais apareceram a primeira vez em supernatural thrillers número 8 em 1974, uma revista de terror da marvel com histórias de múmia, vampiro, cavaleiro sem cabeça, médico e monstro e coisas desse tipo aí, já dá pra perceber que nunca foi uma das séries mais importantes da marvel né, a primeira vez que eles apareceram histórias super hoje foi na miss marvel em 1977, caso você esteja aí por fora cara, a miss marvel é a própria Carol Danvers que hoje usa o nome de capitã marvel, vai vendo a conexão, ou seja, pode ser que esses personagens sejam introduzidos ou pelo menos mencionados no próximo filme da marvel, ia ser uma parada meio doida mas faria todo sentido, os elementais são hydron, magnum, hellfire e zephyr, eles vieram de outra dimensão e governaram um reino na terra antes mesmo de atlantes de existir, os caras são velhos, cara, marca minha sogra, corre de louco, eles tretaram com outros monstros, só que a zephyr traiu os outros três elementais, todo mundo caiu na porrada e os quatro foram banidos da terra, está fazendo muita bagunça, muito bagunça vai embora, milênios depois eles conseguiram voltar, mas a miss marvel já estava na área e chutou eles pra fora da terra um por um, a última vez que a gente ouviu falar deles foi na saga reinado sombrio, quando o Norman Osborn, que é o que você conhece como Duende Verde, pesquisou a história deles, ou seja, mais uma pista aí pra aquele boato de que a marvel tem um roteiro pronto para os vingadores sombrios, olha como é que as coisas vão se conectando galera, pode ser que a capitã marvel, homem-aranha longe de casa e vingadores sombrios estejam todos conectados, sejam filmes conectados da marvel e a gente vai descobrir já já, se você está boiando sobre o filme dos vingadores sombrios, se liga aqui nesse card cara, o homem hídrico não tem nada a ver com esses caras, se liga agora, ele é um vilão do homem-aranha da década de 80 e como você pode imaginar, os poderes deles são de água, você não sabia, o nome dele é Maury Bench, nascido e criado no Bronx, ele ganhou os poderes dele quando o homem-aranha e o namor saíram porrada lá no navio e derrubaram o Maury por acidente na água, estava inclusive contaminado com alguma alquimia sci-fi dos quadrinhos, aqueles negócios dos quadrinhos que você cai e pega super poder, na vida real você cai e derrete, o homem até mergulhou para tentar salvar ele, mas era tarde demais, ele já tinha virado o vilão homem-hídrico, inclusive galera ele e o homem-areia já se fundiram e viraram o homem-lama, que poderia acontecer inclusive no filme se for mesmo o homem-areia ali naquele começo, mas na maior parte do tempo o homem hídrico foi mesmo um vilão de segunda classe, segundo escalão, tipo sindicato sinistro, quarteto terrível ou os doze sinistros, eu galera duvido muito que eles vão misturar o homem hídrico com o raio dos elementais, pô, não tem nada a ver, é que aliás tem tudo a ver, por isso que eu acho que eles não vão misturar, eu até pensei que era o homem-areia no começo do trailer, quando eles viram o meu react eu até falei, pô, é o homem-areia ali, é, faria sentido ter o homem-areia e o homem-hídrico mas nada explica cara, aquele bichão de fogo lá que aparece também, são três hipóteses aqui né, esses caras podem ser os elementais, eles podem ser outros vilões, o que inclui o homem-hídrico e o homem-areia, ou pode ser uma terceira hipótese que eu vou falar no final, vamos lá, mas antes bora falar dos poderes deles pra você saber o que aguarda a gente no filme, os poderes e habilidades dos elementais e do homem-hídrico, se liga no nome dessa galera, Hydron o Lorde das Águas, Magnum o mestre da terra, Hellfire o portador das chamas e Zephyr a senhora dos ventos, se ligou? você não precisa ser um gênio pra deduzir que eles controlam os elementos água, terra, fogo e ar, é quase homem-aranha contra avatar aqui sacou? se liga, já o homem-hídrico ele é tipo um golem de água né, da mesma forma que o homem-aranha é um golem de areia, ele se transforma em água, às vezes é só as pés, ou só os braços, às vezes até o corpo todo, pode virar vapor inclusive, se mistura com água, qualquer líquido, controla qualquer fonte d'água, vai miséria, com água ele vai miséria, até se botar tang e até faz suquinho ele pode fazer muita coisa com água galera, estou te falando, ele tem duas principais fraquezas, se ele for congelado já era, ele fica imóvel até derreter e a outra é que a consciência, a mente dele está numa única molécula de água, é tipo o núcleo dele, se você conseguir isolar essa molécula do resto, já era também, o corpo dele virou a poça d'água e se não for nada disso? olha cara, pra ser bem sincero, eu estou apostando que não vai ter nem elementais e nem homem-hídrico no filme, quer dizer, pode até usar esses nomes aí, mas eu estou achando, sério cara, que isso tudo é um mistério usando os poderes de ilusão dele, olha que mistério ok, não é sua ilusão, não são holograma, a gente viu, tanto que o trailer mostra o homem-aranha levando caixote, então porra, mas eu não acho que a gente vai ter entidades extradimensionais e nem Mori Bench, que é o homem-hídrico, pelo menos não da forma clássica deles, a minha aposta é que eles são todos criações do mistério, por algum motivo cara, doido, aí o mistério está se fingindo de herói, está criando os próprios vilões para ele derrotar, tipo no primeiro Incríveis, animação incrível, você lembra cara, aquele vilão LOL Syndrome, lembra? ele criou robôs para vencerem heróis, daí ele mesmo foi derrotar os próprios robôs, tipo isso, eu acho que ele está planejando algum crime por trás das cortinas, embaixo 2, para ficar com os holofotes, daí está fazendo todo esse show de herói para desviar a atenção da polícia, da SHIELD e do Homem-Aranha, está aí mais uma aposta minha para você voltar aqui e me cobrar depois. Só uma menção honrosa para outra hipótese que mandaram para mim, inclusive no meu Instagram, que pode ser o Homem Absolvente, cara assim, tipo, tem uma chance mínima 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 de ser o Homem Absolvente, então não vou descartar isso por enquanto, mas para mim ainda, ou os elementais ou criações do próprio mistério como sendo ilusão né cara, de repente ele pesquisou que existiu esses seres, ele sabe que existem seres, já existiu esses seres, essas dimensões da terra e criou essa ilusão para de repente simular o retorno dele, como que ele fez é que é um mistério. Nerd muito obrigado, não esquece o joinha cara, você está ajudando muito o canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, a sua inscrição está me ajudando demais, galera olha só para você ter noção esse mês a gente bateu o recorde de inscritos, muito obrigado por isso, obrigado por você tá se inscrevendo sem parar no canal, você tá fazendo parte desse trabalho meu, cara isso me ajuda tanto, isso me dá tanta emoção saber que está se inscrevendo, cara, é demais, de verdade, é demais, de verdade, até a próxima, fui! Tchau, tchau!